Olá, o meu nome é Manuel Ferreira, sou professor há 32 anos, a minha esposa também o é, temos três filhos, o mais velho, com 25 anos, sofre de depressão, vai para 4 anos e a minha esposa há 14 meses atrás entrou de baixa com sintomas de depressão, burnou e ansiedade. Acontece que naquele início deste processo em que nós podíamos e devíamos ter o apoio do Hospital de Porto Alegre, depois a entidade soube da situação da minha esposa, teria que ter consultas com alguma urgência, o que é certo é que passados 14 meses nem uma chamada telefónica, nem uma marcação foi feita até ao momento e não fosse a Casa de Alba, não sei como teríamos resolvido esta situação. Naturalmente que a Casa de Alba tem tido para nós um papel muito importante, nos muitos diálogos que estabelecemos entre os técnicos e nós próprios enquanto família, tem tido um papel fundamental, também, naturalmente, e aí também teve um papel muito importante, o papel desempenhado pelo psicólogo que a título particular minha esposa teve que recorrer. Este tem sido um processo, tem sido lento, como é típico neste tipo de situações, mas quero aqui ressalvar e elevar o papel que esta instituição da Casa de Alba tem tido na nossa vida, a importância que tem tido, ainda para mais sabendo nós à partida que o desgaste financeiro que é ter duas filhas a estudar em Lisboa sem uma casa própria, em que tudo o que é obrigatório ter como despesa nos obriga nos dias de hoje e o papel que a Casa de Alba teve ao proporcionar-nos este tipo de serviço de forma graciosa foi de extrema importância para nós. Acreditamos que há muita gente que necessita de um projeto destes. Nós tivemos a sorte de saber, de ter conhecimento desta situação, mas há muita gente camuflada que não, ou por tabu ou por outro motivo qualquer, acaba por não ter acesso a este tipo de apoio e que vive momentos com certeza bastante delicados. O nosso papel enquanto beneficiadores deste projeto que foi, e volto a frisar, muito importante para que a Susana, ao fim de seis meses, pudesse voltar ao trabalho e pudesse desempenhar a sua vida com muito mais normalidade do que tinha até aí tido, o nosso papel aqui acaba por ser o de dar o testemunho também para que outras famílias, outras pessoas possam também elas beneficiar deste papel que a Casa de Alba nos permitiu. Obrigado.